Muitas e intensas chuvas não só na região, mas em boa parte de todo o estado de São Paulo e essas imagens inclusive estão repercutindo por todo o Brasil um homem que foi arrastado pela enxurrada durante chuvas Celso Kindra vai contar todos os detalhes, a imagem realmente chama a atenção pois é uma preocupação, já tivemos casos de pessoas que infelizmente perderam a vida após serem arrastadas, o que aconteceu nessa situação? Boa noite Kindra Mais uma vez boa noite a você e a todos os nossos telespectadores e também os internautas Vamos lá Samuel, um homem foi arrastado pela enxurrada na rua 15 de novembro no centro de São Joaquim da Barra A cena foi registrada por câmeras de segurança durante a tarde do último sábado O homem que estava atravessando a rua desequilibrou-se e caiu na enxurrada As imagens mostram o momento que ele bate as costas na guia da calçada, próximo à lixeira e continua descendo O homem foi salvo por duas pessoas que o seguraram O incidente causou escoriações pelo corpo desse homem Samuel Sintra Pois é, uma situação realmente desesperadora Nós vemos aí agora muitos alargamentos, muitas enchentes, a força da água realmente é algo que preocupa As pessoas não podem, a orientação para que as pessoas não arrisquem as suas vidas no momento de intensas e fortes chuvas Nesse caso, ferimentos leves, mas já tivemos outras situações, não só na nossa região, mas também em grandes cidades e em capitais também De pessoas que infelizmente perderam suas vidas arrastadas pela força da água da chuva